Vamos lá conversar com o Tomás Giroto, que tá aqui, biólogo e comunicador ambiental. Estávamos com saudade de você e dos animais, tudo bem? Boa tarde! Igualmente, por isso que eu voltei. Prazer te receber aqui, viu? Obrigado, Jaque. Quando a gente fala sobre o mundo animal, a gente tem na cabeça logo cachorro, gato, alguns tipos de pássaros, um peixinho talvez, mas tem muitos animais que as pessoas podem ter em casa e cuidar, não é verdade? É verdade, né? Primeiro que eu não tô aqui pra incentivar ninguém a ter esses animais, mas se quiser, existe a possibilidade e a gente tem que fazer isso da forma correta, que é através dos criadores autorizados, né? Então, eu sei que é muito bacana ter, mas dá muito trabalho, exige muito conhecimento e exige também que a pessoa esteja disposta a fazer um investimento, ir atrás do animal da maneira correta. Porque, infelizmente, as formas de você adquirir animais silvestres e exóticos da forma incorreta são inúmeras e são muito fáceis. E, geralmente, esses animais já chegam totalmente debilitados, inclusive, né? Os que chegam, né? Porque diversos morrem nas condições de transporte, etc. E esse é um crime que realmente prejudica o meio ambiente, que os animais estão sendo retirados. Às vezes, você acaba tendo casos de precisar derrubar, precisar não, né? Mas derrubam uma árvore pra pegar um filhote de arara. Então, é uma prática que não faz o menor... E, além de tudo, causando desequilíbrio na natureza, né? É, não faz o menor sentido a gente continuar apoiando isso. É, vale falar, sempre que a gente fala aqui, Tomás, sobre adoção de gatos, adoção de cães, sobre a responsabilidade, a certeza absoluta do que você tá fazendo, imagina animais como esses que precisam de cuidados diferentes, né? É, bom, gostei da comparação com cão e gato, porque a gente também vê muita gente errando com cão e gato, que tem uma criação muito complexa, né? Por serem mamíferos e tal. Então, a gente vai vendo aqui, cada um tem as suas peculiaridades, mas dependendo do que a pessoa tá buscando, como um pédio... Onde ela mora, né? O espaço que ela tem, tudo desconta, né? Se é num prédio ou não, aí não vai poder ter uma ave, por exemplo. Aí a gente já começa a ir, por exemplo, pros répteis. Então, dá pra ter alternativas, assim. E, como eu disse, seja gato, cachorro, cobra, rato, você vai ter que pesquisar pra dar uma vida de qualidade pra aquele animal. Ele vai no veterinário, vai dar gastos, né? Vai fazer sujeira. Se ficar doente, tem que cuidar. É a história que a gente já sabe, né? Exatamente. Por quem a gente vai começar? Vamos começar pela serpente. Bom, a gente tem quatro espécies diferentes aqui hoje. Vamos começar pela jibóia arco-íris. Pode ser. Qual que é o nome? Tem nome? Tem um nome. Tem um nome meio engraçado, né? Cadê? Qual que é o nome dela? Deixa eu achar aqui. Vê aí, já. Que surpreendo, pessoal. Ah, gostei desse nome. Você gostou desse nome pra uma cobra? Eu achei um pouco de maldade, porque provavelmente ela come o Mickey, né? Mas... Sim, mas não é só por isso que ele se chama Mickey. Porque ele tem uma mancha aqui, olha, que parece muito com o Mickey. Você tá chegando bem perto, né? A gente aproveita que tem o distanciamento social e fica aqui nessa distância, né? Nossa, eu vou usar o distanciamento social nessa hora, assim, muito. Ó a mancha aqui com a forma da cabeça do Mickey, né? Gente, que cor mais linda. É, então... É jibóia. Isso, jibóia arco-íris, justamente porque ela trocou de pele faz pouco tempo. E ela tem um efeito de prisma nas escamas dela. Então a luz bate e reflete o espectro da luz visível, que é o arco-íris. Por isso que ela tem... Olha, será que vocês estão conseguindo ver isso na TV? Que lindo. Vamos ver, é que aqui a gente tá bem embaixo da luz, dá pra ver legal, né? Vamos ver assim. Olha, que lindo. Acho que dá pra ver na TV, sim. Bom, se alguém não vir depois de entrar no meu canal, que tem. Perfeito. Vou deixar daqui a pouco todos os contatos dele. Pra ter um animal como esse, vamos começar pelos mitos e verdades. Certo. É perigoso, não é perigoso, o que que come? Conta um pouquinho desse animal pra nós. É um pet bem peculiar, né? Não tem nada a ver com outros pets que a gente tá acostumado. Não é um bicho que vai interagir muito com você. É um animal que só vai se alimentar de outros animais. No caso, né? Na natureza, ela também comeria aves, mas eu ofereço apenas roedores. Que é o mesmo crio lá e tal. E ofereço roedor já abatido. Ele é meu, sim. Mickey, no caso, foi você que deu de nome. Sim, sim. Entendi. Por conta da manchinha ali. Claro, claro. E, bom... Come roedores. Sim, então você tem que pensar nisso. Isso, se tem uma serpente, aí que tá. Não, ela tem um metabolismo muito devagar, Jack. Então ela vai comer um roedor em cada 20 dias, duas semanas, por aí. Mas a pessoa tem que pensar que pra ter um animal desse, ela tem que ter... Porque não é todo mundo que vai conseguir dar um animal pra outro animal comer, pensar que é um ratinho. Você vai ter que armazenar isso, provavelmente tem que ter um lugar pra armazenar esses ratinhos. Não tem isso? Sim, sim. Isso tem que ver com quem mora junto com você, se tudo bem colocar um rato numa embalagem dentro do freezer, né? É bem... Ou você vai ter que ter um freezer só pra cobra. Então tudo isso tem que ser pensado, né? E sempre adquirir o animal do criador. O Mickey, ele é microchipado. Se a gente vier com o leitor aqui, pega o número que tá no documento dele, bate ali comigo, ele tá registrado no meu nome. Tem que ter tudo isso certinho, né? É, é importante... Quando a gente pensa em interação de animais com crianças, até mesmo com adultos, eu sei que algumas pessoas utilizam até a serpente pra ensinar crianças e tal. Fala sobre como você vê essa questão. Então, Jacque, inclusive eu trabalhei um ano como voluntário num projeto de reptilterapia junto com a empresa SOS Ambiental, né? Tô só olhando pra ela enquanto isso. E a gente observava, por exemplo, que a cobra, por ela ter uma musculatura circular, tinha uma... crianças com diversas necessidades especiais, fossem mentais ou físicas. O caso é uma física, um atrofiamento de tendões das pernas. Na fisioterapia, as perninhas do leitor não ficavam retas de jeito nenhum. Com o estímulo da... Nossa, eu até arrepio de falar isso, cara. Sem brincadeira. Com o estímulo da musculatura da serpente, esticava a perna dele. Sensacional. Ele fica até emocionado de falar, olha que lindo. Caramba, é porque... E as crianças autistas, por exemplo, geralmente sofrem bullying na escola, aí ela chega lá com uma foto com o jacaré, com a cobra, contando daquele animal pros outros. Isso é uma coisa que deve fazer a criança se sentir com uma autoestima fenomenal. Sensacional. Então, fazendo da forma correta, com profissionais que entendam o comportamento desses animais pra não ter acidente, dá pra ser uma interação muito positiva. Bom, quando a gente fala sobre ela, por exemplo, que espaço é necessário e tem perigo, a gente ouve tanta história de que cobra, chega uma hora que ela circula o dono pra comer o dono. Isso é isso, isso é verdade? Essa lenda, ela roda com muita frequência na internet e faz muito tempo já. É uma lenda que não faz o menor sentido, porque se você tem uma serpente como pet, você investiu um dinheiro nela. Larga ela solta pra você ver o que vai acontecer. Ela vai sumir, vai desaparecer. Você não vai largar ela solta, né? Quisava até parar na rua, né? Isso também não pode acontecer. Então, isso é uma lenda. Agora, acho que a principal pergunta, eu vou perguntar isso sobre todos os animais que estão aqui, é sobre a interação. Você acha que rola um carinho, rola uma interação do Mickey com você? Como é que é isso? Rola um contato dele comigo, né? Ele gosta porque ele é uma serpente, toda serpente não consegue regular a temperatura. Você tá quentinho? Eu tô na minha temperatura normal, mas pra ele é quentinho. Então, isso pra ele já é uma vantagem. A interação dele é basicamente isso. Ele passou a entender que na minha mão não existe problema, ele provavelmente reconhece alguma coisa do meu cheiro e associa com nada relacionado... Ele vai com outras pessoas? Vai, o Mickey já fez diversos eventos e ele trabalha com aulas também, né? Alguém quer? Sempre fazendo o manuseio dele com respeito. Se alguém quiser ir atrás das câmeras também. Eu, né? Lógico, né? Ele vem? Vai. Mas ali tem um rato, por exemplo. Ele não pode... Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. O Mickey tá bem alimentado, mas... Tá. Essa distância aqui pra ele do rato não é nada. Eu não sei que eu faço essas coisas. Faz de galho assim o seu braço. Aí ele vai... Ai, meu Deus, mas a cara dele tá vindo pra cá. Tudo bom, Mickey? Essa língua... Ai, tá ótimo. Obrigada. Eu não sei, hoje pra mim não deu. Essa língua aí, essa linguinha aí. Da outra vez ele tava bem menor, né? Tá. Era ele? Era ele. Ele cresceu bastante. Gente, a quanto pode chegar? Mais ou menos um metro e oitenta. Mas aí ela vai ficar, em vez de muito comprida, vai ficar mais gordinha, mais encorpada, essa espécie, né? Gente, ele tá... Ele é muito grande. Quando você vai vendo o tanto que ele tá enrolado, ele é bem grande, né? As crianças brincam tranquilamente? Interagem? Brincam tranquilamente? Não. Interagem com supervisão tranquilamente, sim, né? Uma por vez. E ele aceita super bem esse contato, né? Aceita, mesmo em eventos. Eu nunca tive problema com o Mickey. Justamente porque a gente condicionou ele, né? É, é isso que eu ia te perguntar. A criação. Quando ele é pequeno, ele vem do criador, ele veio com um ano e meio pra mim, ele é um filhote de cobra. Ele precisa morder pra sobreviver na natureza. Então, qualquer movimento, qualquer coisa, às vezes era mordida do nada. Mas, primeiro que ele era pequenininho, segundo que não tem veneno, terceiro que nem dói tanto. Até cachorrinho morde, inclusive, quando chega, né? Pois é, né? Quanto tempo vive? Pode viver cerca de 20 anos, por aí. Então, olha, é muita responsabilidade, viu? Tem pessoas que gostam de animais exóticos, mas é muita responsabilidade, né? Vai durar um tempinho, sim. Que espaço que eu tenho que ter pra ter um desse em casa? Eu tenho ele num recinto, né? Um recinto não. O recinto é um terrário. É como se fosse um aquário, bem tampado, né? Tem que ter um espaço aquecido pra ele, pra ele poder regular a temperatura. Ele tem que escolher, né? Não pode ser tudo aquecido, senão ele superaquece, não tem como regular, não sua. Que nem a gente, né? Não tem nada a ver. E aí ele pode acabar morrendo. Então tem que ter um ponto aquecido e um ponto frio no terrário. Gente! Tem que ter um ponto de água, porque essa espécie aqui, ela gosta bastante, né? De umidade. Uma caverninha, assim. É basicamente isso que precisa ter. O que significa essa linguinha aí que hoje tá que tá? Essa língua, ela fica dardejando, que a gente chama. Como que é o nome? Dardejando, né? Dardejando. Porque... Não, compare a pessoas, viu? Porque eu sei que aí teve gente que pensou em pessoas, não faça isso. Miki, é muito bacana, inclusive, viu? Ah, mas eu nem sabia esse significado pra pessoas. Imagina, né? Tô descobrindo agora. Nem sei se eu falei algo que não podia. Não, imagina! É que é o nome que eu me lembro desse comportamento, porque ela tá captando partículas do ar. Ela tá sentindo aqui temperatura. Pra sentir o ambiente mesmo. Pra sentir o ambiente. Aí ela passa num órgão lá dentro, que chama órgão de Jacobson, que tem o encaixe das duas pontinhas. E aí, isso codifica no cérebro dela pra ela ter noção do que tá acontecendo aqui. Até porque a visão dela não é muito boa. Vamos passar para o próximo? Vamos lá. Eu vou guardar o Miki aqui. Você pega o Miki quantas vezes por semana? Você interage com ele todos os dias? Como é que você faz? Todos os dias não. Até porque é um animal que ele não tem essa necessidade de interação tão grande. Ele gosta de ficar reservado. Passa a maior parte do tempo dormindo. Principalmente depois que come, então nem pode mexer. E eu tô guardando ele nessa caixinha aqui. O pessoal pode estar achando que é uma caixa muito pequena. E de fato é. Mas a gente transporta serpentes com maior segurança e conforto, quando ela tá se sentindo assim. Igual ela fica na caverna. Quando ela vem do criadouro, ela vem dentro de um saquinho poroso e tal, pra ter o oxigênio. Mas se a gente for comparar uma situação humana vivida aqui, é claustrofobia total. Pra ela é a melhor forma de transportar. Perfeito. Ele é biólogo, sabe exatamente o que tá fazendo, viu gente? Pra quem a gente vai agora? Agora a gente vai pra minha princesa Barbie. A Barbie, ela tem esse nome porque ela é um cagado de Barbie... barbicha. Barbie, um cagado de barbicha. Pois é. Qual a diferença entre cagado, tartaruga, jabutija? Vamos começar por aí, esclarecendo? Vamos lá, porque essa é... todo mundo faz, né? Ninguém sabe ao certo o que é um cagado. Na verdade, a diferença, ela é bem técnica, do ponto de vista biológico, mas quando a gente vê na prática, ela é fácil. São subordens diferentes, criptodira e pleurodira. Ah, super simples, já entendi tudo. Super, tá vendo? Obrigada, nossa, nada como biólogo. A maioria guarda assim, que são as tartarugas. Já o cagado, ó como ele guarda o pescocinho. Ele é o pleurodira, ele guarda de lado. Ah, pronto, gente. Tá vendo como é fácil na prática? Agora a gente aprendeu. É isso. E aí, o jabuti, por sua vez, é a tartaruga terrestre, que ocorre aqui no Brasil, que a gente deu esse nome, né? Mas é... Pode chamar tudo de tartaruga mesmo, não precisa saber sobre ordem. Fica um pouco na terra também, ele? Fica pra tomar sol, às vezes, pra botar ovos também, pode colocar na terra, né? Pra ter uma princesinha dessa, quais os cuidados? Bom, primeiro de tudo, você vai ter que pensar como é que ela vai tomar sol. Porque esse animal, inclusive, eu comprei ele, mas eu comprei de uma pessoa que mantinha totalmente errado, me vendeu por um preço... Absurdo, esse bicho você não encontra mais em criadouro. Ele já é bem velho, já era pra ele estar bem maior, mas ele foi muito mal cuidado, o casco dele era mole, foi meio que um resgate. E aí, ele não tomava sol, então o cálcio não assimila no casco. Se uma tartaruga ficar muito tempo sem tomar sol, ela vai ter danos irreversíveis pra sempre, pro resto da vida. Então ela precisa disso. Tem que ter ou sol no recinto, ou uma lâmpada que a gente chama UVB. Que emite a radiação solar. Vai fazer essa vez, da radiação solar. Exatamente, que vai fazer com que o cálcio dele se junte nos ossos e deixe eles fortes, de fato, né? Pode deixar no quintal de casa? Depende, se for só ela. Se tiver cachorro, não. Inclusive, essa daqui, você pode ver que aqui ela tem uma placa de resina. Já fazem anos, mas a cicatrização é bem lenta e bem efetiva. Mas ela sofreu um acidente com o cachorro logo que ela chegou. E foi visto há tempo, foi, mas o casco dela era muito mole. Já não teve a exposição ao sol necessária, né? Exato, ela tinha acabado de chegar, tava nos primeiros dias de tomar sol dela, coitado, né? É impressionante isso. Quanto tempo ela tem, mais ou menos? Quantos anos? Ah, eu acredito que ela deve ter em torno de uns 10 anos, pelo menos. Quanto tempo vive uma pataruga? 35, 37, por aí. Não é 100 anos igual falam, não. Procurando mesmo, né? Só a marinha, é. A marinha chega perto. Sério? Marinha pode viver bastante? As maiores espécies, elas têm registros, se eu não me engano, de mais de 100 anos, eu acredito. Mas só as maiores. O que ela come? Vai comer basicamente tudo aquilo que cai na água, né? Na floresta. A gente alimenta com frutas, legumes, insetos, carne de diversos tipos. Ela é um bicho bem onívoro. Carne de diversos tipos, tipo... Frango, peixe, carne bovina, a gente pode dar... Crua? Ou pode ser? Exatamente. É, né? A nossa dúvida. Quanto tempo a gente tem pra passar pro próximo? Só quatro? Cinco minutos, quatro minutos. Então vamos voar. Pra quem a gente vai agora? Vamos voar com ele antes. Ai, vamos. Se não ficar sem ele aqui... Fala desse príncipe. Já que esse aqui, ele veio da outra vez, é o Steve, e ele tá com muita fome, ele me contou ali nos bastidores. Me ensina, o que dá pra gente fazer agora com ele? Então, eu preparei uma papinha pra ele e coloquei aqui no coco. Você topa segurar a papinha e ele vai voar de mim pra você? Opa, com certeza. Então, fica tranquila que com a comida ele não vai pensar em outra coisa. Ai, meu Deus. E aí, cara? Bom, enquanto ele não decide se vai ou não, vamos aproximar pra facilitar. Ai, que lindo! Muito legal. Tudo bem? Como é que é o nome dele mesmo? Steve. Steve. Tá vendo a língua dele, que é em forma de pincel? Aham. Dá pra ver bem quando ele tá comendo, né? Vocês tão vendo, ó. Que eu não quero deixar ele desconfortável aqui. Não, ele tá tranquilo. Vou levantar aqui um pouco. É por isso que ele é um lóris, não um papagaio nem um periquito. Ele não come nada sólido. Ah, ele só come papinha. Papinha ou frutas. Ele masca a fruta e gospe o resto. Que na natureza ele faz isso, pra ficar papinha. Isso, na natureza ele é uma ave especializada pra lamber flores e pegar o néctar e frutas também. Nossa, que coisa mais linda. Aí a papinha, ela complementa a alimentação dele, já é bem balanceada. Fala pra gente sobre a inteligência dos pássaros, que a gente ouve muito falar sobre isso. Beleza. Essas aves de bico curva, os psittacídeos, eles são as aves mais inteligentes do mundo, né? Elas criam um vínculo, um laço com a pessoa que cuida delas, da mesma forma que elas criariam na natureza, porque são animais monogâmicos, né? Então se você só tiver uma ave, você vai ter que, dessas principalmente muito inteligentes, você não pode sair pra viajar e largar ela, que ela vai ficar depressiva. Você tem que dar muita atenção pra ela, ou então fazer vivê-la com um companheiro. No caso, o Steve foi doado, então eu só tenho ele. Então ela vive num contato como se você se relacionasse com ela mesmo, é isso? Isso, um outro ser que ela reconhece como tranquilidade, confiança e tal. Se tiverem várias pessoas na casa, ele elege alguém pra ser essa pessoa mais próxima? Sim, sim, a pessoa que mais cuidar dele. Mas tem contato com todo mundo? Sim, tem contato com todo mundo. Dá pra deixar um pouco solto? Como é que você faz? Sim, sim, dá pra deixar um pouco solto. Ele tem um viveiro lá em casa, né? Também, aqui a caixinha de transporte. Mas às vezes dá pra deixar ele solto lá no quarto comigo e tal. Ele gosta bastante de ficar junto comigo, gosta de música. Ele olha no olho da gente, né? Gente. É. Que coisa. Acabou sua papinha? Acabou sua papinha? Olha essa língua, que linda. Muito legal, né? Ele tem uma pinta na língua também. Vem cá, bebezinha. Ele tá me dando umas linguadinhas já também. Que coisa linda. Vem cá. Ele vem comigo ou não, será? Eu acho que vem. Na sua mão ou no seu ombro. Onde é melhor pra ele? No ombro. Igual da outra vez. Aí, só não pode encostar nele, tá bom? Ai, gente. Ele tem medo das mãos, ele só acaba confiando, como a gente tava falando, nas minhas. Mas ele gosta de brincar. Ai, que linguinha, tudo bem. Ele não vai arrancar, não. Gente, ele tá falando no meu ouvido? Ai, tudo bem, querido. Vocês estão ouvindo? Tá te dando várias lambidas, já que é o Loro e o cachorro. Ai, tudo bem, querido? Dentro do meu ouvido? Aí. Hoje com seu papai, obrigada. Vem cá, garoto. Maravilhoso. É isso. Quando ele chegou pra mim, ele não tinha essa questão de contato. É o que ele deixa fazer agora. Ai, que delícia. Também precisei levar muitas bicadas pra ele aprender. É um animal que dá pra interagir bastante. Dá pra interagir bastante. Agora, e pra ter um animal como esse, assim, é legal, não é? Porque é lógico que o seu caso é um caso específico, né? Exato. O meu caso, ele é mais específico porque, assim, é um animal legalizado. A gente vê aqui que ele tem a anilha, né, proveniente do criadouro. Vem com o documento também, mas a pessoa, ela teve que fazer um termo de transferência. Na verdade, eu que faço e a pessoa assina, porque aí passa oficialmente, com registro no cartório, tudo, a posse do Steve, no meu nome, né? Porque no documento original, que foi comprado do criadouro, é sempre o nome do primeiro comprador. Aí, quando a gente tem um caso desse, doou o animal, foi pra outra pessoa, tem que fazer o termo de transferência animal. Mas é um animal que dá pra comprar? Sim, dá pra comprar. Obviamente, dos criadouros, né? Existem criadouros. Lóris Bailarino tem bastante aqui, o pessoal cria com bastante facilidade. É caro. Hoje em dia, tá na faixa de uns 6 mil reais uma ave dessas aqui. Mas assim, existem aves tão coloridas quanto, menores, maiores, que precisaria muito da espécie, tá bom? Pra cuidar dele? Pra cuidar dele, tem que ter um bom espaço, né? Se não for um viveiro, pelo menos um lugar que possa tirar ele pra voar um pouco e tal, bom pra fazer exercício. Mas mais importante que isso, tem que ter bastante galhos, bastante atividades pra ele fazer. Com crianças ele interage bem? Pode interagir bem, se for acostumado com isso. Desde pequeno? Ele interage dessa forma que interagiu com você, né? Com a comidinha ali e tal, criança põe no dedo, alimenta. Assim ele não tem problema nenhum. Uma gracinha. Vamos falar daquelas ali por último? Vamos lá. Deixamos as nossas meninas por último. Essas são as irmãs Sardinha e Sardela. E elas são ratazanas. Angélica, quer que eu leve uma aí, Angélica? Ó, essa aqui é a Sardinha. Ela é um rato semipelado, tá vendo? Ela não tá doente não, tá gente? Ela tem uma genética aí que faz com que o pelo dela alterne. Às vezes cai... Isso é preconceito meu, mas nunca ouvi falar muito bem de ratazana não. É, a culpa é nossa, né, Jacque? Porque as ratazanas que a gente encontra, principalmente, elas estão aí no lixo, no esgoto, e elas aparecem na nossa casa justamente pra aproveitar de restos, né? Alguma coisa desse tipo. Então, realmente, a gente não ouve muito bem falar muito bem delas. Mas o que ela come? Exatamente, ela não come lixo, também não come queijo, são lendas, tá? Os ratos, eles gostam de comer basicamente de tudo. Outros animais, insetos, ovos, verduras, sementes, frutas eles adoram, coisas doces eles adoram. Mas dá pra deixar um animal desse solto? É como um hamster ou não? É diferente a ratazana? É diferente, mas eu acho que é diferente pra melhor. É um animal muito mais inteligente e interativo do que um hamster. Eu sou suspeito, eu tenho umas... Rola um negócio de carinho com eles também? Rola, com eles rola. Com eles é... Eles te lambem, gostam de carinho na orelha e tal, gostam de ficar andando em você. Ai, não sei, acho que eu não tenho canção. Acho que não tenho canção. Quer fazer só um carinho? Só um bilu-bilu? Ai, meu Deus, ficam mis amigas, ficam mis amigas. Como é o nome dela? Essa é a Sardinha. Sardinha, ai, não sei, não sei se eu chego a tanto. Vem, Sardinha, vem. Você vem comigo? Pode pegar, tipo assim? Como é que eu não machuco ela? Não, você pega ela como se fosse um... Ai, que medo de machucar, que ela é tão pequenininha. Uma salsichinha assim. Ai. Oi, oi, oi. Tô com medo de cair, né? Isso, assim, abre a mão. Tem medo que ela caia, segurar ela como se machuca. Ela tá vindo pra mim. Já tô indo, Angélica. Pera aí, deixa eu só ver ela mais um pouquinho. Eu tenho que dar um recado, mas deixa eu só ver ela mais um pouquinho. Ai, meu Deus. Ai, que gracinha. Ai, esse rabo é meio assustador, mas ela é uma gracinha. É, o pessoal não gosta muito do rabo. Vai lá, vai lá com o seu pai. Vem cá, filhota. É pai mesmo que você fala? É pai? Ah, eu falo, né? Mas não ligo muito pra isso. Rola um carinho mesmo, né? Tá, com certeza. Fala um pouquinho do que elas precisam pra ter um animal como esse em casa. Se é fácil ou não adquirir. Enquanto eu me preparo pra dar um recadinho, por favor, tá? Beleza. Pode contar pra gente. Tá bom. Esses animais aqui, é bom você ter sempre mais de um, porque eles são animais muito sociais. Então, você basicamente vai ter que ter um recinto, uma gaiola meio espaçosa. Essa aqui, mais uma vez, é a gaiola de transporte, não é o recinto que esses animais ficam na minha casa, tá? E é basicamente isso. Cuidar bastante da alimentação, né? Não dar muitas sementes, que o pessoal coloca pra roedor, mas na verdade é um petisco. E quanto mais você interagir com o seu rato, mais tranquilo, mais carinhoso com você ele vai ser. É basicamente isso. A experiência foi boa, viu? Não foi ruim, não. Achei ela bem fofinha, assim. A gente tem aquilo, né? Com a ratazana. Acho que até é a questão do rabo do rato mesmo. Mas quando você chega pertinho, você vê que ela vai interagindo, o pelinho. Acho que é uma boa, né? Pra quem gosta de animais assim, mais alternativos, é uma boa, né? Quanto tempo vive? Ah, o ratinho, ele pode viver muito pouco já, que uns três anos, mais ou menos. De dois a três anos. É uma pena. O defeito deles é esse, que eles duram pouco. Olha, muito obrigada por ter vindo. Pra quem quiser entrar em contato, eu vou deixar arroba bichopaulistano no Instagram. Você encontra eles em várias plataformas digitais, é só você procurar. E tem o podcast, né? É isso aí. Que é Zoação, certo? Isso, Zoação Podcast. Podcast Animal. Passando aí pra vocês, tá? Tudo direitinho pra vocês poderem encontrá-los. Volte mais vezes, viu, Tomás? É sempre um prazer te receber aqui. Obrigada. Obrigado, Jaque. Valeu, voltarei.